Florentino de Lima, Elio Florentino de Lima, Maria Francisca dos Santos, Deopressiana Viana, Maria Paciente Rodrigues, João Mori Fidas, Edmundo José de Lima e Família, João Alves Neto e Família, Maria Gomes da Sílvia, Jorge Arruda da Sílvia e Família, José Citriano dos Santos, Nilson Pereira, Nilson Pereira, Maria Hermínia, Maria Aparecida, Maria Januária, José Martins, Joaquim Angelino, Maria Pastora, Maria das Graças, André José, Lino e todas as aulas. Hoje, dia 14, sexta-feira, da oitava da Páscoa, primeira semana do Salveiro. Irmãos e irmãs, com júbilo, pascal, a ternura filial, participemos com fé desta luta de Deus. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus, ouve nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Coração de Deus, coração de Deus, coração querido, somos filhos teus. Coração de Deus, coração de Deus, coração querido, somos filhos teus. 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 Como filhos teus. Como irmãos e irmãs, como irmãs, este coração no qual nós podemos descansar as nossas fadigas do dia a dia, os nossos cansaços. Nesse momento, apresentemos diante do altar, da Eucaristia, a nossa vida, o nosso coração também, as intenções que cada um de nós traz consigo, lembrando aqueles que já partiam para a casa do Pai, nossos parentes e amigos que já se encontram na glória eterna junto de nosso Senhor. Neste tempo pascal, lembrando que somos pecadores, peçamos a graça da luz do ressuscitado em nossa vida, para que, iluminando as trevas do nosso coração e reconhecendo que somos pecadores, peçamos a Deus a sua misericórdia. Invoquemos o perdão do Senhor com o nosso ato penitencial. Senhor, que vim te salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, Piedade, piedade, piedade de nós, Ó Cristo, que vim este chamar, os pecadores humilhados, Piedade, piedade, piedade de nós, Piedade, piedade, piedade de nós, Piedade, 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 piedade de nós, Piedade, piedade, piedade de nós, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, prejuí os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, Amém. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Oremos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedem-nos realizar em nossa vida, o mistério que celebramos na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Amém. Tivemos sentados e com atenção, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo, e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos, na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João, e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefe e os anciãos, e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles, e os interrogavam, com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeste isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados, por termos feito o bem. E há um enfermo, e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo, de Nazareno, aquele que vos crucificaste, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado, diante de vós. Jesus é a pedra que vos, os construtores, desfrezasteis, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pela qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Resposta a Palavra, a palavra é a palavra. A pedra que os pedreiros ejeitaram tornou-se a cor da pedra angular. Todos. A pedra que os pedreiros ejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Etena é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga Etena é a sua misericórdia Os que temem os que temem o Senhor agora o diga Etena é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros ejeitaram tornou-se agora a pedra angular A pedra que os pedreiros ejeitaram tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilha Ele fez aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Todos. A pedra que os pedreiros ejeitaram tornou-se agora a pedra angular Ó Senhor Dá-nos a vossa salvação Ó Senhor Dá-nos a bem e prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que vem em seus atros vai entroando Desde a casa do Senhor nos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine A pedra que os pedreiros ejeitaram tornou-se agora a pedra angular A pedra que os pedreiros ejeitaram tornou-se agora a pedra angular Aleluia 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 Este é o dia que o Senhor fez para nós Aleguemos-nos e nele exultemos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco proclamação proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João Aleluia 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 Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades a aparição foi assim estavam juntos Simão Pedro Tomé chamado Dídimo Natanael de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles eu vou pescar eles disseram também vamos contigo saíram e entraram na barca mas não pescaram nada naquela noite já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem mas os discípulos não sabiam que era Jesus então Jesus disse moços tem-lhes alguma coisa para comer? responderam não Jesus disse-lhes lançai a rede à direita da barca e achareis lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor Simão Pedro ouvindo dizer que era o Senhor vestiu sua roupa pois estava nu e atirou-se ao mar os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes na verdade não estavam longe da terra mas somente a cerca de cem metros logo que pisaram a terra viram brasas acesas com peixe em cima e pão Jesus disse-lhes trazei alguns dos peixes que apanhastes então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes e apesar de tantos peixes a rede não se rompeu Jesus disse-lhes vim de comer nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou se tomou o pão e distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos palavra da salvação Glória a Deus querendo nos sentar um instante caros irmãos e irmãs estamos celebrando ainda as oitavas da Páscoa e dentro destas celebrações nós vamos cada vez mais nos deparando com a realidade das primeiras comunidades cristãs na figura apostólica logo após a ressurreição de Jesus lá nos atos dos apóstolos e também com as manifestações de Jesus ressuscitado na primeira leitura de hoje nós temos Pedro e João que são levados diante dos sacerdotes anais e caifás que são os mesmos que interrogaram e julgaram Jesus e o apresentaram a Pilatos para ser condenado a morte a grande a grande problemática agora aqui é a cura que Pedro e João realizam em nome de Jesus então eles curam uma pessoa e por causa disso eles começam a ser perseguidos isso mostra que o mundo não aceita a graça de Jesus o mundo não aceita a graça de Deus todas as vezes que Deus manifesta a sua graça o seu poder a sua cura o mundo questiona e persegue lá nas primeiras comunidades cristãs já aconteciam isso e ainda nas nossas comunidades hoje acontece e acontecerá porque a igreja de Cristo ela é sempre perseguida diante do mundo que não acolhe esta palavra de Deus mesmo que são os sacerdotes tendo visto todos os sinais que foram realizados no momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo assim estavam com o coração fechado e não queriam abrir mão da sua verdade em vista da verdade maior que era o fato de que Jesus era o Messias o enviado de Deus e no Evangelho nós vemos então Jesus que se manifesta ressuscitado aos discípulos perceba que é interessante o grupo dos discípulos aqui reunidos estavam juntos Simão Pedro Simão é aquele que nega Jesus por três vezes Tomé chamado Dídimo Tomé é aquele que no Evangelho de Domingo vai duvidar da presença de Jesus ressuscitado no meio da comunidade os filhos de Zebedeu que foram chamados por Jesus de filhos do trovão porque eram homens violentos e outros dois discípulos de Jesus depois a gente vai entender que ali estava presente também o discípulo que Jesus amava então Simão Pedro ele toma a decisão de ir pescar e os outros acompanham o Simão Pedro isso significa de certa forma dizer que diante dos vazios existenciais diante dos vazios da nossa vida quando nós nos deparamos com a dor com a angústia nós ficamos tão fragilizados que nós somos capazes de seguir qualquer pessoa e nos deixar influenciar por qualquer um Pedro não convidou ninguém para ir pescar ele apenas tomou a decisão dele de ir pescar e os outros o acompanharam porque facilmente estavam influenciados sem perspectiva de vida perdidos diante da realidade da falta da ausência de Jesus eles passam a noite lançando a rede mas não pescam nada depois ao avistarem Jesus e Jesus mandar que lance a rede novamente então eles pescam 153 grandes peixes nos diz o texto do evangelho isso nos mostra que na nossa vida uma coisa é lançarmos as redes com Jesus outra coisa é lançarmos as redes sem Jesus todas as vezes que nós lançamos as redes sem Jesus nós nos colocamos como protagonistas da pesca e a pesca não acontece porque sem Jesus na nossa vida nós não somos capazes de muita coisa sem Jesus na nossa vida nós nos frustramos e nos decepcionamos porque nós não conseguimos corresponder as nossas próprias expectativas Jesus é a grande diferença na nossa vida se nós lançarmos as redes atentos a ordem atentos ao mandado de Jesus então aí sim nós produzimos frutos na nossa caminhada na nossa vida no nosso ministério no nosso serviço pastoral na nossa comunidade na nossa família texto de hoje é para nós um grande convite olharmos para Jesus ressuscitado e acolhermos esta presença na nossa vida e todas as vezes que nós lançarmos a rede isto é todas as vezes que nós tivermos um projeto que nós tivermos um propósito na nossa vida que comecemos atentos a voz de Jesus que coloquemos Jesus como o principal porque quando ele está conosco do nosso lado nos incentivando nos sustentando nós conseguimos então realizar os projetos que não são nossos são dele louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado fiquemos de pé apresentemos ao Pai nossas preces de filhos e filhas e depois de cada pedido digamos juntos Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece para que os cristãos perseguidos a semelhança de Pedro e João receba a força do Espírito e persevere na missão nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece para que a verdade de que não há salvação longe e sem Jesus se espalhe e se radique no coração dos seres humanos nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece para que em nome de Jesus sejam eliminados do mundo a fome a violência as guerras e todas as formas que atentam contra a vida humana nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece Deus nosso Pai Todo-Poderoso confiantes apresentamos estas preces atendei-nos por Jesus Cristo vosso Filho nosso Senhor queimos sentados e passamos o nosso apetório cantando Coração Paraná Pra perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar Tu me deste Coração pra sonhar Em que é que sempre a bater Coração Paraná venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que ele é teu E a coração não é meu Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos esse sacrifício para que o nosso o Seu nome Pai do nosso bem de comunicação do Espírito Ó Deus de bondade aperfeiçoai em nós o sublime diálogo simbolizado em nossas ofrendas pascais para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está e ressurgindo e ressurgindo Deus a vida Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a Vossa glória cantando a uma só voz Nosso Deus Amém 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 Bendito é aquele que vem Osanam Amém Bendito é aquele que vem Osanam Amém Amém O coração eucarístico é a segunda Na verdade ao Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai pois estas ofrendas derramando sobre elas o Vosso Espírito a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa ofrenda ao Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão deu graças o partiu e deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Amém Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor da vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vem Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos estar aqui na vossa presença e vos servir Recevei ao Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Passei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco nosso Bispo Egílio e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos nossos filhos Enfim nós os pedimos tendo piedade de todos nós que dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo e santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho Concedemos o convite dos eleitos Por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o nosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o como nosso de cada vida de hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem o Senhor ofendido e não nos deixeis para a limitação mas livrai-nos do mal Amém livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor que sois Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade em nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade em nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo da paz felizes os convidados para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem que se me amará mas eu sou a palavra que se me salva que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Eu nasci pra caminhar assim Dia e noite vou até o fim O meu rosto O meu rosto O meu rosto Me abra a porta, me venha longe Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro abrigo nos corações De porta em porta, desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Venha a sua voz entre as mulheres E venha ao mundo do vosso crente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor, Senhor Amém Oremos Pai Celeste, guardai no vosso constante amor Aqueles que salvaste Para que, redimidos pela paixão de vosso Filho Gozemos também de sua ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Espírito Santo A todos uma boa tarde E de paz do Senhor O Senhor vos acompanha Graças a Deus Amém